Na vida não tem nada mais que nos cansa, não tem nada mais cansativo na vida do que você ser aquilo que você não é. É muito bom a gente ser olhado nos olhos por alguém que nos permita ser só aquilo que a gente está conseguindo naquela hora. Alguém que nos acolha do jeito que a gente é ou do jeito que a gente está. Por isso que eu creio que o verdadeiro amor, ele chega na nossa vida, não é no dia em que o outro diz que nos ama. Não é assim. O verdadeiro amor chega na nossa vida é no dia em que o outro, sem dizer uma palavra, nos olha nos olhos e nos convence que nos ama. Sem precisar dizer. Sem precisar usar do recurso da palavra. Nos olha nos olhos e nos deixa à vontade. Porque as pessoas que verdadeiramente nos amam, elas nos deixam à vontade para a gente ser aquilo que a gente é. Não fique exigindo o que a gente não pode. Sabe por quê? Ela não ama a expectativa, mas ela ama a realidade. Quem ama a expectativa corre o risco de nunca amar ninguém. Agora quem descobre que o amor, que a fraternidade, ela consiste em você acolher aquele que tem qualidades e defeitos. Aí é vir a realidade. Eu sou amado não é quando mostro apenas as minhas qualidades. Eu me sinto amado é no dia em que o outro me descobre no meu maior defeito. E mesmo assim me olha e sorri e diz, eu te amo mesmo assim. É por isso que nós na vida podemos nos ajudar. E o amor cristão passa pelo amor humano o tempo todo. Porque há muitas pessoas que precisam disso. Eu, como padre, eu peço sempre a Deus a graça. Por exemplo, hoje nessa praça, encontrar o seu coração e poder dizer a ele apenas coisas que façam bem a ele. Que eu pudesse deixar em você qualquer coisa mínima que fosse. Que pudesse lhe dar a sensação de que você saiu melhor dessa praça do momento que você chegou. Porque isso é bom. Isso é o mais importante da vida. É uma pergunta muito séria que a gente pode se fazer. Como é que eu deixei a sua vida no momento que eu passei por ela? Como é que você deixou a vida daquele outro no momento que você passou pela vida dele? Você deixou alguma coisa que vale a pena? Ou você deixou um mar de destruição? É por isso que a gente tem que ser na medida certa. Que a gente tenha essa responsabilidade. Olha, se for para eu entrar na sua vida, eu só quero lhe fazer o bem. Porque gente que lhe faz o mal, você já está cheio, eu acredito. Não é assim? Por isso, quando for arrumar um namorado, quando for arrumar uma namorada, eu sei que você está doido para fazer isso, né? Antes de permitir que ele entre na sua vida, tire a sua maquiagem. Para ele ver, vem quem você é. Para ele não amar uma ilusão, mas para ele amar uma mulher de verdade. É assim. É assim que a gente se sente amado na vida. No momento em que a gente pôde se mostrar de fato. No momento em que a gente pôde se mostrar de verdade. Eu sou só isso. E aí o outro olha para você e diz. Eu não consigo ser nem a metade do que eu sou longe de você. E aí a gente começa a se fazer bem. E não é só namoro, não. Relacionamento de amizade. Se for para eu ser seu amigo, eu só quero ser. Se for para tornar melhor o que você é. Senão eu não faço falta. Senão eu não faço a menor diferença. Eu quero entrar na sua vida. Se for para lhe ajudar a ser melhor do que você é. Senão eu posso ficar de fora dessa história. Posso ficar absolutamente dispensável. Agora se eu puder trazer um dedinho de diferença na sua história. Eu gostaria. Se você me permitiu. É isso. É isso que faz diferença. Gente que nos dê sempre uma segunda oportunidade. Porque a gente ser amado no momento que a gente merece ser amado é fácil. Quando a gente faz tudo certinho. O outro nos olha sorrir. E agora quando a gente faz tudo errado. Aí é que você descobre se o outro te ama ou não. Porque na vida nós só temos o direito de dizer. Eu amo você. Depois de termos dito infinitas vezes. Eu perdoo você. Se não tem perdão. Nunca existe o amor. Por isso que esses namorinhos que acabam. Na primeira vez que você pisou na bola. Nunca te amou. Se não é capaz de perdoar o seu erro. Se não é capaz de olhar nos seus olhos e recomeçar. Nunca te amou. Porque a vida ser humano é assim. Cheio de defeitos. Cheio de falhas. Ninguém é perfeito. E amar consiste em encontrar essas imperfeições e descobrir que nós somos o casal perfeito. De tão imperfeitos que nós somos. Quando juntos nós juntamos as nossas forças, as nossas perfeições. Eu te dou as minhas qualidades, você me dá as suas. E assim a gente vai costurando os defeitos juntos. A gente vai se tornando melhor. Sozinho, eu não consigo ser nem a metade do que eu sou quando eu estou do seu lado. Por quê? Você me ajuda a esquecer dos defeitos que eu tenho. Agora tem outros que você precisa dizer. Olha, quando você está do meu lado eu fico muito pior. Porque você me lenda todos os defeitos que eu tenho toda hora. O que me fascina em Jesus é isso. Jesus olha nos olhos. E só vê o que temos de bom. Jesus olha nos olhos. E diz, se quiser, pode ser diferente. Porque quem ama de verdade, nunca aponta o passado. Aponta sempre o futuro. Se há tantos que ficam sentados, dizendo, olha o que você fez. Olha o que você deixou de fazer. E há muitos que nos dizem, não preciso olhar o que você fez, nem preciso olhar o que você deixou de fazer. Olha apenas aquilo que ainda pode ser feito. É isso que faz a diferença na nossa vida.